Vento que vem da lá fora Lava também minha mágoa E chora no ouvido dela este meu apelo Vento que viaja ao mundo Tem pena de um vagabundo Que não se aguenta mais de tanto sofrimento Chuva quando for cair Faz barulho pra ela ouvir Mas não precisa cair numa chuva de vento Diz pra ela que esse amor é meu Vai sofrando na janela Cada pingo que cair sou eu Chorando de saudade dela Diz pra ela que esse amor é meu Vai sofrando na janela Cada pingo que cair sou eu Chorando de saudade dela Vento que vem da lá fora Leva esta saudade embora E varre do meu pensamento este pesadelo Chuva que lava a calçada Lava também minha mágoa E chora no ouvido dela E chora no ouvido dela este meu apelo Vento que viaja ao mundo Tem pena de um vagabundo E não se aguenta mais de tanto sofrimento Chuva quando for cair Faz barulho pra ela ouvir Mas não precisa cair numa chuva de vento Diz pra ela que esse amor é meu Vai sofrando na janela Cada pingo que cair sou eu Chorando de saudade dela Diz pra ela que esse amor é meu Vai sofrando na janela Cada pingo que cair sou eu Chorando de saudade dela Diz pra ela que esse amor é meu Vai sofrando na janela Cada pingo que cair sou eu Chorando de saudade dela Diz pra ela que esse amor é meu Vai sofrando na janela Já faz muitos anos Que nos separamos Mas só nós dois sabemos O quanto nos amamos Você não teve juízo Na solidão me deixou Mas já fiquei sabendo Que quando me viu chorou Como posso me acostumar Te ver com um novo amor Sei que quando vai dormir Abraçando um outro corpo Nem vão tenta esquecer Nossos beijos Nossas bocas Murmurando no silêncio Isso é o que me faz sofrer Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Se um dia se arrepender De tudo que fez comigo Volte pois a casa sua Tens aqui paz e abrigo Vou ficando por aqui Por você a esperar Quero sentir alegria Se um dia você voltar Nem que as pessoas sejam contra Nem que o mundo diga não Vou tentando aproximar-me Nem que seja ilusão Depois de tanto tempo juntos E tanto tempo separados O inocente está pagando Pelo que fizemos de errado Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Existem momentos na vida Que lembramos até morrer Passados tão tristes Passados tão tristes do amor Que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança De um bem que jurou me amar Está preso em meu pensamento E o tempo O tempo não vai apagar E o tempo não vai apagar Fui ser esteiro das noites E o tempo não vai apagar 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 Meus cabelos estão grisalhos No sereno das madrugadas Meu violão velho no canto Já não faço mais serenata Abraço o calo do sol Choro quando vejo a lua Parceira das canções lindas Que cantei na sua rua Fui ser esteiro das noites Cantei vento alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ser esteiro das noites Cantei vento alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Amor perfeito Existia entre nós dois Sem esperar que depois Fosse tudo se acabar Mas neste mundo Que o perfeito não tem vida Não merecemos, querida Viver juntos e amar Nosso Senhor Para sempre te levou Nem ao menos me deixou O fruto do nosso amor Aquele filho Seria a nossa alegria E eu senti naquele dia Ser um pai, ser um Senhor No hospital Na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir No hospital Na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir Amor perfeito Existia entre nós dois Sem esperar que depois Fosse tudo se acabar Mas neste mundo Que o perfeito não tem vida Não merecemos querida Viver juntos e amar Nosso Senhor Para sempre te levou Nem ao menos me deixou O fruto do nosso amor Aquele filho Seria a nossa alegria E eu senti naquele dia Ser um pai, ser um Senhor No hospital No hospital Na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir No hospital Na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir Quando ela passa na rua É um revolício geral Um grito a roupa sul Ela levanta o astral Eu tenho a felicidade Que sou do velho da flor Porro das filhas Ela voltou E um diz A do Irati O outro diz que eu amo Mas sei Que ela é sua meia Oh, oh, oh E um diz A do Irati O outro diz que eu amo Mas sei Que ela é sua meia Oh, oh, oh Ela é a minha garota Boa pra lá e pra mim É um coféu que eu queria Nas lutas do coração Eu tenho a felicidade Que se eu não tome o amor Corre de cima e dela Com o meu amor Me diz A vida de um pouco Que se eu não tome o amor Mas sei que ela só me Pô, 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 pô Ela é a minha garota Boa pra lá e pra mim É um coféu que eu ganhei Nas lutas do coração Eu tenho a felicidade Que se eu não tome o amor Corre de cima e dela Pô, pô, pô Me diz Alguém daqui é um outro, mas que amor, mas sempre dessa minha, oh, oh, oh Alguém daqui é um outro, mas que amor, mas sempre dessa minha, oh, oh, oh Eu tive um amor, amor tão bonito, daqueles que manham, o sabor de saudade Eu, eles amei, tem coisas que a gente não esquece, mas você não merece, não, só vou Tô muito demais, mas eu estou sozinho, foi rico de amor Hoje eu estou tão forte Eu tive um amor, amor tão bonito, daqueles que matam Com o sabor de saudade Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece, mas você não merece, não dá dor Eu tive um amor, amor tão bonito, daqueles que matam Eu tive um amor, amor tão bonito, daqueles que matam Com o sabor de saudade Eu tive um amor, amor tão bonito, daqueles que matam Olha amor, amor tão bonito, daqueles que matam Olha amor, eu fiz elogio pra te ver Não agotei a saudade, eu vim voando pra você Nesse fim de semana, eu quero ficar com você Eu quero uma noite linda, nesse fim de semana que finda Quero ver minha estrela, brilhando pra mim Desliga a luz e o telefone, amor Fecha as coxinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Que com você esse momento Desliga a luz e o telefone, amor Fecha as coxinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Que com você esse momento Bote a champanhe na mesa Vamos brindar nosso encontro Que há muito tempo eu sonho Nesse momento, meu amor O apartamento decorado Perfumado com as flores Rosas verdeiras na mesa Simbolizando o nosso amor Desliga a luz e o telefone, amor Fecha as coxinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Que com você esse momento Desliga a luz e o telefone, amor Fecha as coxinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Que com você esse momento Desliga a luz e o telefone, amor Que com você esse momento Que eu sou exclusiva Supra O apartamento decorado Perfumado com as flores Rosas vermelhas na mesa Simbolizando Simbolizando o nosso amor Com as flores e o telefone Com as flores e o telefone, amor Com as flores e o telefone Com as flores e o telefone, amor Com as flores e o telefone 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 É por você É por você Quando eu pego o coração chora, escuto agora, eu vou fazer Vou dar-te amor sincero, de dentro do coração Há muito que eu espero, fazer a nossa união Agora que é só minha, será pra sempre nossa paixão Agora que é só minha, será pra sempre nossa paixão É por você, é por você No meu peito o coração chora, escute agora, eu vou fazer É por você, é por você No meu peito o coração chora, escute agora É por você É por você No meu peito o coração chora, escute agora Amor, você não sabe o quanto te amo É do meu desejo, faço mil claros Amor, você não sabe o quanto te amo É do meu desejo, faço mil claros Teu cabelo tento, quero me enrolar Enquanto você foge e eu a te buscar Até te alcançar, te tocar, não gostarei já Amor, você não sabe o quanto te amo É do meu desejo, faço mil claros Amor, você não sabe o quanto te amo É do meu desejo, faço mil claros Eu posso transformar de verdade Este sonho em realidade E o corpo junto ao meu, do jeito que eu quiser Vamos fantasiar o que der e vier Inventar Não gostarei já Amor, você não sabe o quanto te amo É do meu desejo, faço mil claros Amor, você não sabe o quanto te amo É do meu desejo, faço mil claros Eu posso transformar de verdade Este sonho em realidade Eu corpo junto ao meu, do jeito que eu quiser Eu corpo junto ao meu, do jeito que eu quiser Vamos fantasiar o que der e vier Amor, você não sabe o quanto te amo É do meu desejo, faço mil claros Amor, você não sabe o quanto te amo É do meu desejo, faço mil claros Amor, você não sabe o quanto te amo É do meu desejo, faço mil claros Amor, você não sabe o quanto te amo É do meu desejo, faço mil claros Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu quero te ver Eu quero te ver Estou com saudade, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu quero te ver Esco com saudade, de você Quando estou só, me dói o creio Que não tem jeito, de ficar Falta carinho, me dá desejo Quero teus beijos, quero te amar Eu vou, eu vou, meu bem, eu quero te ver Estou com saudade de você Eu vou, eu vou, meu bem, eu quero te ver Estou com saudade de você Quando estou só, me dói o peito E não tem jeito de ficar Só pra carinho, me dá desejo Quero teus beijos, quero te amar Eu vou, eu vou, meu bem, eu quero te ver Estou com saudade de você Eu vou, eu vou, meu bem, eu quero te ver Estou com saudade de você Quando estou só, me dói o peito E não tem jeito de ficar Falta carinho, me dá desejo Quero teus beijos, quero te amar Eu vou, eu vou, meu bem, eu quero te ver Estou com saudade de você Eu vou, eu vou, meu bem, eu quero te ver Estou com saudade de você Eu vou, eu vou, meu bem, eu quero te ver Estou com saudade de você Eu vou, eu vou, meu bem, eu quero te ver Quero ver o amanhecer O desabrochar da flor Teu sorriso expandir Na canção do teu amor Esse olhar tão fascinante Me alucina quando vejo Quero ser a tua vida Na loucura desse beijo Amélia, eu estou aqui Amélia, vem para mim Amélia, eu quero ter Todo teu amor só pra mim Amélia, eu estou aqui Amélia, vem para mim Amélia, eu quero ter Todo teu amor só pra mim Amélia, eu estou aqui Amélia, eu estou aqui Amélia, vem para mim Amélia, eu quero ter Todo teu amor só pra mim Amélia, eu estou aqui Amélia, vem para mim Amélia, eu quero ter Todo teu amor só pra mim Amélia, eu quero ter Amélia, eu quero ter Amélia, eu quero ter Quero ver o amanhecer, o desabrochar da flor Teu sorriso expandir, na canção do teu amor Esse olhar tão fascinante, me alucina quando vejo Quero ser a tua vida, na loucura desse beijo Amélia, estou aqui, Amélia, vem para mim Amélia, eu quero ver, todo teu amor só pra mim Amélia, estou aqui, Amélia, vem para mim Amélia, eu quero ver, todo teu amor só pra mim Amélia, estou aqui, Amélia, vem para mim Amélia, eu quero ver, todo teu amor só pra mim Amélia, eu estou aqui, Amélia, vem para mim Já falei pra você, esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido com ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira, isso eu garanto Já assisti esse filme que sempre termina com choro gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Vou partir do perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos ano e fogo Em partir, dominamos, sem nada em comum, já lhe sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo, bagunça na calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Acho melhor perder Qual partir do perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos ano e fogo Em partir, dominamos, sem nada em comum, já lhe sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo, bagunça na calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo, bagunça na calma Feito um maremoto que sai com a de tudo, bagunça na calma Feito um maremoto que sai com a de tudo, bagunça na calma Se vou estar com você amanhã Anjo, me mostra o paraíso Pois tudo que eu preciso Você junto de mim Anjo, na minha fantasia Você chega tão linda como no ar Ou faz o sonho chegar Pra nós dois Só quem brinca com o fogo pode se queimar Pra provar do meu doce quero me arriscar Na mais louca loucura Vou fazer você delirar Ou vai pra sempre me dar Esse amor Sonho, sonho, sonho Me leva nos seus braços No toque de um abraço Acordo com você Sonho, sonho Me leva pro futuro Me diz qual é o jeito de acontecer Se vou estar com você Amanhã Amanhã Só quem brinca com o fogo pode se queimar Pra provar do teu doce quero me arriscar Na mais louca loucura Vou fazer você delirar Oh, vai pra sempre me dar Esse amor Anjo, sonho Me leva pro futuro Me diz qual é o jeito de acontecer Se vou estar com você Amanhã Anjo E mostra o paraíso Foi tudo o que eu preciso Era assim Como o toque do primeiro beijo Era assim Como a noite da primeira vez Nosso amor Era todo azul Como um dia de verão E juramos jamais Deixar o sonho acabar Porque foi Porque foi Que a gente ficou Tão distante E quem foi De nós dois O primeiro avó Quem deixou nossa chama apagar Eu não sei dizer Mas confesso a você Tenho saudade de nós De tudo que a gente foi Uh, eu não quero ver o sonho acabar A gente precisa tentar Colar o que o tempo quebrou Uh, o nosso amor não nasceu pra morrer Há tanto de você em mim E o mundo de mim em você E o nosso amor Era assim, um carinho a todo mundo, era assim, que o mundo era só de nós dois. Um desejo brilhando no olhar pra te querer, eu confesso a você, tenho saudade de nós, de tudo que a gente foi. Uh, eu não quero ver o sonho acabar, a gente precisa tentar, colar o que o tempo quebrou. Uh, nosso amor não nasceu pra morrer, há tanto de você...